Uma vacina experimental contra o ebola foi lançada na semana passada em Serra Leoa. O experimento é resultado de um esforço conjunto do Colégio de Medicina e Ciências da Saúde aliadas de Serra Leoa, Ministério da Saúde e Saneamento de Serra Leoa e do Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos. Checo Koroma, o higienista do governo que comanda a unidade de tratamento do ebola, foi um dos primeiros beneficiários. Ele acredita que o experimento ajudará a prevenir futuros surtos. Jane Seward, líder da equipe do Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, salientou que o experimento não traz riscos de transmissão do vírus. This vaccine cannot cause ebola. It only contains a very small little piece, one gene of the ebola virus, not the live virus itself. So it cannot cause ebola. This vaccine has also been tested quite a lot already before this study in Sierra Leone. O estudo será realizado nos cinco distritos mais afetados de Serra Leoa, incluindo a Zona Oeste Urbana e a Zona Oeste Rural. Aproximadamente 6 mil pessoas devem receber a vacina. Centro de Informação das Nações Unidas para o Brasil, Unique Rio